Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou ensinar aí a vocês como vocês podem estar aí aumentando muito do seu FPS aí no PUBG Lite, para quem tem computador fraco né, para quem tem por exemplo um computador sem placa de vídeo, mas tem um processador razoável, mas o jogo ali fica na casa dos 60 FPS, mas só que na hora da trocação dar uma baixada, ou até mesmo você que tem um PC muito fraco, que roda o jogo a sei lá, 20 FPS, 30, vocês estão ligados que não é nada jogável, então eu vou ensinar aqui a vocês hoje algumas coisas aí para vocês configurarem aí no seu computador e podem ter certeza, vai aumentar muito o seu desempenho no jogo. Então já no começo aqui do vídeo eu peço o seu like aí, o seu compartilhamento para estar me ajudando aí, beleza? Minhas redes sociais aí vai estar tudo na descrição do vídeo e tamo junto rapaziada, bora para o vídeo, beleza? Aqui na área de trabalho, primeiramente vocês vão clicar com o botão direito, painel de controle da NVIDIA, beleza? Abrindo aqui o painel de controle da NVIDIA, já de cara aqui tem a resolução, beleza? Uma coisa que ajuda muito é você ver aqui na taxa de atualização, vocês clicam e vejam aí o máximo de Hz que vocês tem aí no monitor, de HZ no caso. Se tu usa um monitor com mais de 60 Hz e tá ativado só até 60, mano, coloca o máximo que tiver aí, beleza? Porque geralmente as vezes os monitores aí tem mais de GHz e não vem o máximo, coloque o máximo aí que você já vai sentir uma fluidez aí, mano, beleza? Isso ajuda, mas enfim, é só um detalhe, tá? Então, a resolução aqui, mano, eu vou recomendar uma resolução aqui para você jogar, que a tela vai ficar um pouco esticada, tá ligado? Vai ficar esticado, mas você vai ganhar muito FPS, mas muito FPS mesmo, que é uma dessas três resoluções que eu vou citar aqui. A 1280x1024, 1280x768 ou a 1024x768. Essas resoluções são muito baixas, são bem boas, você vai conseguir jogar ali de boa, o FPS vai... Então, rapaziada, essas resoluções aí são muito boas, aumentam muito só o FPS, beleza? Então, bora para a próxima dica, sim, e lembrando, um detalhe que eu ia esquecendo de avisar, lá no jogo vocês não vão deixar em tela cheia, porque senão a resolução não vai aplicar no jogo, vocês têm que deixar lá o jogo em... é... tela cheia em janela, ou é alguma coisa sem bordas, eu esqueci o nome, velho. Acho que é tela cheia sem bordas, rapaziada, alguma coisa do tipo, beleza? Então, depois que você coloca essa configuração lá, você aplica que vai ficar tudo de boa, beleza? Então, é isso. Próxima dica, vocês vêm aqui em... é... gerenciar as configurações em 3D, beleza, rapaziada? Configurações globais, vocês vão deixar aqui do jeito que tá o meu, beleza? Anti-alist em FFX, quer dizer, FXAA desligado, anti-alist em contrato do dispositivo, correção do gama, ligado, anti-alist em transparência, desliga, desliga, GPUs todas, caixa e shader, deixa ligado, DSR, deixa off, desligado, aqui em filtragem de textura, botar o desempenho, preferência por desempenho máximo, eu vou deixar aí, ó, pra vocês verem, ó, deixa do jeito que tá o meu, beleza? Deixa do jeito que tá o meu, aí, ó, beleza? Deixa do jeitinho que tá o meu aí, e depois vocês aplicam e GG, rapaziada, beleza? Isso aí vai tá, vai tá otimizando a sua placa de vídeo, beleza? Que é, que vai ser uma ajuda muito top, eu vou colocar não, porque eu não mudei nada ali, não sei porquê, salvou, mas enfim, mas é isso, rapaziada. Tem outra coisa também, que vocês vão fazer aí pra aumentar a sua FFX, vocês vão apertar a bandeira do Windows mais R, vai aparecer ali embaixo pra executar, vocês colocam o seguinte comando, msconfig, ali já apareceu, msconfig, beleza? Aperte em OK, deixa eu carregar, né? Vai aparecer aí essa configuração do sistema aqui, vocês viram aqui, inicialização do sistema, opções avançadas, número de processadores, vai tá assim, você coloca assim, coloca o máximo que tu tiver aí, o máximo, o máximo mesmo, bota no talo, porque isso aí é o tanto do processador que seu, o tanto de núcleos que seu processador tem, quanto mais você colocar, mais, mais melhor aí, vai trabalhar com todos os núcleos e vai aumentar o seu FPS, deixa isso aqui desmarcado, é uma dica bem importante, deixa desmarcado, não habilita isso aqui não, ó, tá ligado? Deixa desmarcado, se tu tá habilitado aí, desmarca, beleza? Isso aí pode dar problema, mas enfim, fechou aqui, é uma coisa bem, um detalhe também, que não, acho que não faz tanta diferença, diferença, mas é bom, porque eu senti um pouco de diferença, que é aqui, ó, tempo limite, o seu vai tá 30 segundos, você coloca pra 5 segundos, beleza? Isso aí, o computador vai inicializar as coisas mais rápido, e pra você que tem PC fraco, quanto mais velocidade, né? Mas, enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí desse vídeo, foram umas dicas bem simples, tá? E em relação à configuração de gráfico lá no jogo, vocês deixem tudo no mínimo, tudo, só a textura que deixa no alto, o resto pode botar no muito baixo mesmo, véi, agora a textura bota no alto, beleza? Só a textura, beleza? E se você quiser a distância de visão também deixa no médio, textura no alto, distância de visão no médio e o resto tudo no muito baixo, ok? E juntando isso com essas configurações que eu fiz agora e com a resolução do jogo, mano, GG, eu vou garantir aí a vocês 60 FPS de ganho, 60, ok? Dependendo aí da sua máquina, pode até chegar em 70, 80, beleza? Eu senti muita diferença e realmente é muito bom, então, muito obrigado aí pra você que assistiu esse vídeo, compartilha esse vídeo com qualquer amigo seu que também tem PC fraco e quer ganhar uns FPS, né? E não sabe dessas dicas e quer ganhar um FPSzinho ali pra rodar o jogo, ó, liso, liso? Envie esse vídeo pra ele, compartilha com seus amigos, grupo do Facebook, sua mãe, sua tia aí que joga pra Vigi, compartilha aí com todo mundo, compartilha aí, deixa eu ver com quem mais, com seu galo, com seu cachorro, com a sua galinha, compartilha aí com todo mundo aí pra ver esse vídeo, beleza? E me ajuda demais, deixem um like, compartilhem e ative o sininho, rapaziada, pra eu estar recebendo muito mais vídeos que eu vou postar, hein? Eu vou postar mais vídeos sobre o PUBG Lite, enfim, solução de erro, dicas, se vocês quiserem, eu vou fazer uma série lá de dicas, de você treinar recordar, metal, etc, etc. Então, agradeço a todos aí de coração, é nóis, rapaziada. Fui! Fui! Fui!